Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Yng, aqui no canal do Zang, então na última parte nós continuamos aqui atacando o Império, não faltam muitas cidades aqui no meio das nossas províncias para eliminar, então vamos tentar focar nisso agora Inclusive se eu atacar aqui, acho que consigo dar reforço para a Doom depois, vamos matar esse cara aqui Meio da resolução automática Um leão e um mago, beleza mano, não sei por que eu fico puto ainda, não sei que é assim Ahn, pode pegar esse aqui, ganha uma lâmina encantada Só para perder tempo recrutando depois, para ajudar mais ainda a máquina O que acontece essas coisas Tá, ataca aqui A gente nem precisa do outro exército ali pela verdade, viu Essa guarnição, eu vou lutar com essa guarnição aqui, é uma guarnição padrãozão que a gente já lutou mil vezes, então já volto Ok, então, pegamos aí a cidade sem nenhum problema Vamos ocupar de novo Winsland recuperada, só perdi o Marco que era maravilhoso aqui né, level 4 Porque a gente perdeu a cidade, mas tudo bem, a gente recupera ele Ok, vamos deixar o crescimento como está fazendo aqui É... Dotembara que... Pode deixar uma ordem pública, que eu não sei se a Bretonha está pensando em atacar a gente Tá trazendo esses exércitos aqui Então eu estou meio com um pé atrás nisso Eu vou ser na real, eu venho aqui para essa província Eu vou recuperar o leão e a águia aí, que foi sugada pela resolução automática Aqui temos uma batalhinha com o Winnie, que também eu acho que é outra cidade morada Mas eu vou tentar resolver o automático isso aqui Nossa... Tudo em consequência Vemos aí que Norsker está passando por maus bocados aqui com a Bretonha né Tadinhos Vai ter que dar um jeito de buffar a Norsker, eles estão sofrendo bastante com a... Olha quem está aqui, cara que Khadagin cara Nunca vi cara que Khadagin vem aqui O Bretonha me odeia, mas eu me odeio tanto Igual o Império e os aliados dele Embora o Bretonha seja aliada, tem aliada do que me odeia muito mais Chile A licença de Flensburgo aqui ainda para atacar né Acho que seria bom você atacar lá primeiro Eu estou com dois exércitos lá também né, então eu ataca aí mesmo Dois exércitos lá não preciso me preocupar né Escâmbios resplandescentes Tal é o brilho sobre casa escâmbio nessa malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar Inclusive eu tenho que botar equipamento dos meus outros senhores lá Tira esse daqui É... Você coloca... Redução ao tempo de recarga Equipamento, vamos ver o que tem para você de bom aqui Essência global é boa, mas não vou colocar esse Armadura 20 Armadura 20 Escudo... Eu vou colocar esse aqui, armadura 20 Isso é bem papel então Pode botar o arco do marinheiro para você, afinal você usa o arco flecha Talismã Coloca... Essência física, afinal você não é o melhor tanque do mundo É... Ordem pública Linha de visão de campanha Bastante coisa para escolher aí Mais ordem pública Liderança contra canões Não... Ataque de veneno, mas aumenta Tem que pedir recuperação de ferimentos Bom, mas eu vou ser arqueiro então... Com sorte você não se machuca Se bem que você se machucou bastante na última batalha Porque eu te joguei na muralha, mas... Tá dando perfeite para a arma... Ok E o Itiu Coloca... É um buroto capaceiro Lâmina do pavor Põe o amuleto de opala Que a habilidade dele é boa Estrela cadente Não... Anel de corin Tirar a residência magia da galera em volta Poção da cura Aqui eu vou botar poder de espantalho Vamos colocar... Esse aqui que dá a residência física Mais velocidade Aí põe aquela de linha de visão de campanha que eu tinha visto E... Esse aqui para tirar a chance de sucesso dos heróis inimigos Porque está vindo um monte de heróis inimigos o tempo inteiro aí Aqui pode colocar esse Tirar o movimento dos inimigos Tá... Agora só falta essa cidade aqui que eu vou pegar Provavelmente no próximo turno Com os meus dois exércitos E... Depois é só avançar para cima aqui Que os impera não tem mais nenhuma cidade no meio da gente Pode ser que eles venham com outro exército Mas... Por enquanto não tem nenhuma cidade no meio da gente Consegui protocolar a crise aí Decreto aqui Pode colocar... Crescimento e custo reduzido Esse Ulfran aqui Ele está com exército bem ruim Só tem o senhor level alto Então não vai conseguir fazer muita coisa Quem perbede ainda não tem muralha É... Mais do que tem aqui dá para bater nele Então... Muito bom Só se ele vier para cá E ferrou... Porque aqui não tem guardação nenhuma Mas acho que ele não vai vir não O Inca agora é só a gente vir aqui para pegar Norden Que eu não sei onde está o exército deles agora Mas... Até aqui tem Eringrad Então daqui a pouco eles vão aparecer aí O Feinburg tem que ornecer qualquer coisa Hum... Dá para melhorar esse aqui Seria bom Vai produzir mais um recurso novo aí Vamos pegar Os dentes do dragão, marinha e grande ancoradouro A descrição não muda nada Então... Aqui a gente pode colocar esse daqui Aumentar um pouco do dinheiro Rocha de ferro Geralmente eu tenho muralha Vamos colocar esse aqui para dar dinheiro A vez não dando quase nada Se bem que... Melhor apenas com o negro Ou não... Não sei Tem um lugar que eu queria muito melhorar agora Que eu tinha lembrado que ele existe Que é aqui Mas aqui está sob cerco dos anões do caos Eu excluí os dados do mod Que aparentemente desativaram e adiandou nada Vamos ver se para de vir esses eventos agora De vez Que está foda Melhor a ordem pública aqui Que é um problema que nunca vai ser resolvido E... Eduard... Você... Vem para cá Para defender da rebelião Vem para cá Beleza... Passo o turno Beleza... Passo o turno Pior que eu nem adianto Acho que vai fazer... Alguma diferença fazer paz com o Império Nesse momento Porque a relação com eles está tão negativa Que com certeza eles vão querer declarar a guerra de novo Mas sem que eu fechar a província de Offenburg Eu vou tentar fazer paz com eles Porque aí eles se viram do norte lá Contra o caos E eu vou para o Vortex ajudar o Tyrion lá Facção encontrada Cabal do caos Chegaram na minha província Ok Bater no caos aí Me dá mais uns pontinhos aí Com as forças da ordem Que estão meio doidas De querer me atacar Moraes extravagantes A peça é a atração principal Mas o ambiente agradável Ajuda no humor da plateia É verdade Coloca... Aqui Ainda não tem a Torre dos Magos Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Tá, e o Aegirin já está aqui do lado também Ainda tem o Forte do Latão Vou pegar aqui também, né? Bom, eu tenho as cidades principais Então... Não sei Mas também tem que pegar a cidade aqui do meio Olha quem voltou aqui A famosa Elspeth Que não moda nenhum Nossa, eu achei que eu alcançaria no próximo turno já Mas não Então ela vai recortar 17 unidades em um turno ali Ainda não é hora da gente fazer paz não, hein? Pera... Eu vou fazer minha tarefa E pra cá você Que jeito que você consegue recrutar tudo que você perdeu Lord of the Phoenix Court Aqui a Carruagem E a Águia Cadê a Águia? Tem negócio pra recrutar a Águia aqui? Rapaz É... E meu mestre de feitiços, não volta não? Dois turnos ainda Tá, eu trazei aqui a Tiri pra ajudar nessa coarnição que... Maior Elspeth é chatinha de matar Crude fumblings from a lesser race Dieter coloca aqui... Eu nem vi o que é esse marco aqui A base da frota imperial Depois da separação de Marienburgo Dieter Schaffer se tornou a casa da frota imperial do oceano Aumenta 30% do movimento naval pra toda facção Caraca! Pra ajudar isso aqui na... Na hora de voltar no Vortex Tá, por enquanto vamos ignorar aí o Kabbalah Beleza O que dá pra melhorar? Pra reduzir a manutenção depois aqui Rebelião iminente Ecrond Ah, já achei que ia ter rebelião nesse turno mesmo Enfim Tá, ainda tem 3 turnos aqui Meu vassal continuou aí fazendo nada A cidade dele já tá level 4 e ele ainda não faz nada Tá tudo level 4 Exército full Perfeito pra atacar alguém Não faz nada Como é que pode bicho? Hum... Eu não coloquei guarnição aqui ainda Já tá level 4 da cidade, deveria ter colocado Enfim Passemos o turno O Kabbalah tá vindo aí Vamos ver se ele vai ser louco de continuar esse ataque Porque ele chegou aqui achando que atacou o império e acabou esbarrando com a gente É um pouquinho pior, né? O que foi atacar o Urchberg? Vai vir com os 3 exércitos ou só com um? Vai vir com os 3 exércitos ou só com um? Que que ele tá fazendo, Urchberg? Tá louco, velho Lógica pra quê? Obviamente eu não vou alcançar ela, né? Como é de se esperar Feriram o Heitor No exército da Chile É, tem muito herói assim É chato pra caralho Ah, rebelião Daqui a pouco o Heitor volta Ih, mano, tem que ter sete ações de herói Você tá doido XP Beleza Henrique O Carl Franz veio defender na ordem aqui Mal saber o que ele tá vindo fazer É mais que esse exército ruim que você tá aí, Franz Tudo bem que a resolução do baixo dá 99% E eu perdi, sei lá, metade da vida de todo mundo aqui Ai, ai Tá, o culpa é spoiler aqui Pra gente ganhar negócio Tira isso daqui Tira isso Tira isso Repara esse Cabal voltou Ou o Bretonio bateu neles Se bateu neles, parabéns Bretonio Não esperava menos Diferente do Império Você sabe o que faz Protector do Altman Isso vai ser feito Vem os deuses Dano perfurante Coloca para uma guarda argêntia Para o argêntia Não sei como que é Ai, ai Olha lá O tequinho O famoso tequinho, né Você já sabe como é Aqui Onde eu não tenho muralha Que ela pode atacar Nied tem muralha Waldenhofer Ainda falta um turno Para você poder sair daí Bom, como eu não vou alcançar ela A gente nem ao mesmo A gente não aguarda a gente do nada Acostumado já Flâmula reluzente Ao dançar sobre o vento A flâmula reluzente Inspira os que marcham Sob ela Com a crista de sua vitória Tá Põe aqui de novo Você vai fazer uma emboscada Atrair o Exército dela Por que não? Vamos chegar Mais perto que der Recruta aqui Uma guarda Que você perdeu Aqui Pode colocar a guarnição Repara isso aqui E o Tibete Estava devendo a guarnição Tá feito Aqui Pode tirar o movimento Da galera Começar aqui Falta agora Só com a cela von Halken E o forte do latão Aqui Nossa Meu aliado aqui Já ficou acampado Em Borgenheim Falou Eu não aguento mais Essas reuniões Então eu vou ficar aqui Do lado Para te ajudar Será que o meu vassal Finalmente está vindo Para cima Para ajudar? Legal que ele está Vindo para cima Mas ele está vindo Só com as artes pequenas Ah, ele está trazendo outro Aqui Vamos ver se chega Tem dois turnos Para chegar Meu querido Eu vim andando Vai atacar a Chivar Vai atacar Vai atacar Porque ela ataca E recua Ah, o que veio agora Afortunado A forte não parece Saudade Ou será o tolo Foi alvo de várias Ações de heróis Mal sucedidas Tá foda Olha isso aqui Foram seis Ações até agora Encontrando com esse aqui de cima Ok, sete Melhor se pode desistir do cerco de novo Ah, tá louca Completamente insana Lá você vai Na cidade do Belegar Que ele conseguiu pegar de volta Dos elfos É, ele não vai chegar a tempo Ok, vamos lá defender Só porque é um exército especial Eu vou colocar no vídeo Vai, vamos lá Beleza Cidade customizada Então é mais legal ainda De defender É, deixa eu voltar Todo mundo aqui Para analisar as opções Tá, aqui está vindo Duas artilharias Atirando a gente Inclusive uma Que é Uma bateria de foguetes Vamos tentar Deixar aqui uns Dois Arqueiros O máximo escondido Na torre Para atacar Aquela galera ali É, aqui está vindo Uma galera também Então vou colocar aqui Quatro grupos de arqueiros Para matar esses aqui Não é os devastadores Não é os devastadores Ok O problema é os aniquiladores E aqui está vindo Um monte de gente Na muralha Vamos ativar essas torres aqui Acho que vocês São mais suficientes Para brigar Com quem estiver vindo aí Não Ok E os Kadai Fireborn Estão vindo na muralha também O que é um problemão Porque eles são monstros Tá, aí tem uma tigora aqui Provavelmente nem consigo Defender esse aqui Falando a real mesmo Vamos ver aí Eu preciso de um anti-grande aqui também Desse lado É bom que a gente ativa mais torres Também A gente pode ir lá fora Desse lado aqui Cavalaria Até se dar a bola Do outro lado Vai ser mais difícil O que é que a gente também Podia recuar aqui Deixar eles subirem Ah, tem brecha na muralha Deveria ter um portão ali Mas aqui Com certeza Seria melhor a gente Defender na parte de trás Que a gente afunila eles Então volta aqui Destruir as torres Está fora de cogitação Aí como eles vão vir aqui Nessa muralha aqui A gente ataca aqui Aqui a gente coloca O guarda marinha aqui Fecha aqui com os leões brancos O nobre E os outros leões brancos Estregais para dar apoio Tá, aí eu confio mais na defesa Beleza, vamos lá Melhor coisa é ir lá fora Vamos atirar aí Vamos atirar aí Nessa bagaça aqui Porque eles vão até quebrar a muralha De qualquer jeito Então Só até quero dar a volta lá E pegar a artilheira dele Se eu fizer isso Já está quase garantida Pode um de vocês brigar aqui Pode não, pode não Vem cá Já tem uma antígora vindo aí O grande Taurus Nós somos os antigrandes Tanto é que a gente tem que segurar melhor Mas ele está vindo aqui embaixo Então volta aí Não vai dar para pegar a artilheira Não vai dar para quebrar a muralha Então volta aí Novos E o grande Tauros fugiu, quase matou meu nobre, mas tudo bem. Atirei nesses centauros ai. Vocês não precisavam ir para cima na verdade, porque eu já decidi atirar de Arc Flash, mas ok. Aqui está quase, vou ter que descer um de vocês aqui. Está bem para cá vocês. Ainda tem dois ali do foguete para pegar. Aqui são os escravos, viram um de vocês aqui para acertar eles. Aqui já está tudo certo, eles estão dando a volta aqui. Vou trazer os dois brancos para cá. Você pode descer aqui. Vem para cá. Vocês vão pegar aqueles devastadores ali. Aqui está a sua conta, vamos ajudar do outro lado agora. Aqui não dá para acertar mais ninguém. Vocês estão conseguindo ainda. Então fica ai. Vem para cá vocês. Está quase, está quase. O Generador deles está apanhando bastante lá. Vocês não conseguem sair vivo. Normalmente é o portão de matar, mas vamos pegar eles mesmo assim. Vocês decidirem todos se jogar em cima desse cara vai correr. Sai dai, sai dai. Ajuda a bater nesse KD Fireborn aqui. Aqui. Aí, vamos correr. Foi tenso. Bem tenso, mas estão mortos. Vem para cá a cavalaria precisa ajudar a perseguir a galera aqui. Soltar os cadaios aqui. Soltar os cadaios aqui que eles são inabaláveis. Vai ser feito. Vem para cá. Sem erro. Vai ser feito. Vai ser feito. Ajuda-se. O White Lion. Vamos! Todo mundo aqui esses Devastadores. Acho que sim. É, tem uma galera aglomerada ali. Vamos atirar aí. Vou machucar o máximo que dê deles aí, olha. Ajudar aqui, nobre. Se tudo der certo, isso vai ser a última vez que a gente vai ouvir falar dos anões do caos nessa campanha. Adoro a vinda de vazão, mas no momento ele tá quebrado, o mod. Eu já falei pro cara, mas ainda não arrumou, então não dá pra deixar ativo, né gente, infelizmente. Alfre! Pode perseguir esse aí. Vou acelerar só, vai. Não faltam muitos. Pronto. Beleza, uma defensinha tensa, mas batalha de mapa customizada defensiva é sempre legal de fazer. É completamente diferente de um circo normal. Tem dois devastadores aqui, dá pra gente matar eles na distância, hein. Então, posiciona aí, ativa a torre, tira neles. Vai lá. Ainda tem 11... 10... 9... 8... Ok, esse foi o máximo que deu, tudo bem. Ok, então agora vamos ver se o nosso vassal terminou de matar aí o que sobrou do exército deles. Vamos pegar a reposição. Já fiz meu trabalho aqui, velho. Agora ele vai fugir. É com você vassal, por favor, não me decepcione, senão vou ter que trazer o exército aqui do outro lado pra pegar esse cara, velho. Tá, foi só tirar... Os cara de fazer o cerca aqui, que a gente conseguiu... Deixar a cidade aí level... Oh, subir a renda 4 mil aqui. Ahn... Esse aqui ajudaria... Põe esse aqui também. Tá, Elspeth com certeza não tem alcance dela. Óbvio. Vamos fazer o seguinte, então. Tentar emboscar ela aqui. Provavelmente ela não vai passar por aqui, né, mas... Vai aqui. Aqui já tá level 5, ou level 4 também. Então, top. Ahn... Vamos vim aqui pro... Castelo Von Hawking. O único exército que tava aqui era o do Franz mesmo, né. Norte em guarnição. Esse exército aqui... Vamos tentar emboscar pra... Deixar ele ficar aí nesse lugar ainda e a gente tá caído. Aqui, caso ele tente vim pra cá... Que ele não vai conseguir... Mas caso ele venha em marcha... Vamos emboscar aqui do lado. O herói... Pode vir voltando pro seu exército aqui. Ver se você não é ferido até chegar lá, porque tá tensa a situação, né. O herói... O herói... O herói... Kruggenheim... Guarnição... Mordheim... Level 3... Nagenhof tem alguém? Não, ainda não. Mas é perigoso deixar essa província aqui também, hein. Beleza... Bom, já bateu na rebelião ali, né. É só por garantia, ué. Vem aqui... Pra cá... Pra gente pegar aquele exército ali. E aqui, pode deixar o negócio de tirar o movimento dos inimigos. Pra ele não conseguir andar muito bem. Hum... Tá, acho que eu já vesti todo mundo. Então... Passemos o turno. Resista firme aí, Tyrion, porque eu tô longe, cara. Mas, pelo visto, ele tá resistindo. Até a Bretona chegou no Vortex ali, acho que ele tá atacando o Malekith também. Então tá ajudando Tyrion. Atacou com o Dado, não é legal fazer isso. Só eu posso fazer isso. Ó... Marcha. Foi pra cima. Surprise! Tudo bem, minha filha? Eles não podem... Eles não conservam a cidade. Então... A emboscada foi frustrada, então o cara vai conseguir correr. Embora esteja em saco, então talvez eu alcance. Embora que o ar também está vindo aqui com sangue no olho, batendo os caras. Isso aí, vamos lá. Finalmente um pouquinho de movimento do meu vassalo. Então... Lembra o evento que foi pra vocês que eu excluí os dados, gente? Que eu excluí os dados completos do mod. Então... É esse mod aqui. Acho que tá mal adiçoado esse mod, cara. Os anões do caos conseguiram hackear o jogo. Aí, ó. De verdade, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Tô começando a ficar com medo. Enfim, né? Então, vassalo, deixa que esse aqui eu cuido. Bate nesse. Eu não sei o que tá acontecendo, bicho. Eu não sei o que tá acontecendo, bicho. É, um de parada de escudo é bem melhor, mas vai demorar dois turnos pra recrutar, então pega esse aqui. Que precisa de cavalaria pra bater neles. Tá, Chile. Seu exército agora tá livre. Vem aqui pra... Nagenhof. Sério que a gente não alcança, velho? Sério que a gente não alcança, velho? Tá, ignore esses caras aí. Vem pra cá, Capelburg. Enrique. Enrique. Castelo von Hauken. É um exército cheio aqui do lado em Zavastra, hein? Por ter um exército cheio aqui do lado, embora cheio de bosta, eu vou lutar isso aqui pra perder menos gente do que a resolução automática e eu já volto. Porque é uma batalha pequena, então não tem porque vocês assistirem, né? Ok, eu não ia mostrar a batalha, mas aí eu percebi que era um mapa customizado e eu falei... Por que não? Porque, cara, olha esse mapa, velho. Castelo von Hauken. Muito bacana. Pra você entrar é uma ponte já. Já gostei por aqui. Ai, como eu adoro esses mapas, gente. Mas... Que adianta você ter pontos pra entrar se você tem dragões, né? Mas, sem respeito a cidade, eu vou entrar aqui com três fantarias. Mas vou evitar de usar um monte delas porque eu não quero perder o meu exército, né? Tá. Então, primeiramente os morteiros. Eu tenho um morteiro aqui. São dois, não são? Não, é um só. Então vou todo mundo aqui lá. Vão avançando aqui vocês. Aparentemente essas dois aqui atiram. E atiram doído, né? Tá, o negócio de conquistar a torre aqui no meio. Vamos tirar eles dali. Tá cat salvation. Tá. Tchau. Tá aí. Algum mole é. É um lugarzinho difícil de invadir, cara, não dá para negar. Pega essa armadilha pelas costas aqui, vocês estão tomando tiro dos outros toys, né? Não consigo ver o alcance dela, mas acho que se vocês voltarem mais aí vocês estão safe. Caraca, eu não consegui chegar ainda, já perdi 3 e moro na gente, velho, porque elas estão travadas com uma besteira que está fugindo, gente, sai daí, velho, caralho, bicho. Três guardadinhas, deu para o saco. Tá, essa torre aqui eu já me livrei pelo menos. Pega essa galera ali. Mapa bem bacana. Não, essas torres... Que dor. Que dor em cima. Isso tem que acontecer. O menor é o time. Não, não. Pode ser, não. Só para ficar para o minuto. Arrar tudo. Onde há o minuto? Tem que iria ali. O chamado do minuto? O principal é o mesmo. Não, nunca, nunca. Ok, provavelmente eu perdi igual ao que eu ia perder com a resolução automática por causa das torres, mas tudo bem, foi divertido. Eu adoro atacar mapas customizadas, porque é uma experiência diferente de cerca, não é tudo igual aos outros. Meio bacana, essas batalhas aqui para fazer no multiplayer devem ser punk, mas bem legal. Ok, então vamos pegar aqui, vamos explorar a ocupar para ganhar reposição, porque tem uma segunda batalha aqui do lado já. Bom, eu gostei bastante da cidade para defender, então eu não vou nem construir muralha para ela, vou deixar a guarnição nível 2, da cidade nível 4 e construção de recrutamento. Aí fica a guarnição boa com a ponte, que eu gostei da ponte. Ok, seu exército está uma bosta Helmort, sem ofensa. Tá, aqui dá para colocar a muralha, o Aldenhof ainda não, né? Coloca-se aqui para ganhar leões brancos da crassa, de guarnição. Bom, falta só pegar agora a Beschaffen, Nagenhof, Kappelburg, Forge Latão e eu deixo o Império em paz. O resto eu não ligo, de verdade. Quantidade você tem? Pera. Nove? Que bonitinho. Agora você não quer paz? O resto está bem aqui não, por favor, paz. Quem quer Força 1, velho? Quem é Força 1? Bretonnia? Caraca, respeite demais, velho. Bretonnia, inclusive tem aqui uns diplomatas que vão mandar para você, que eu não estou a fim de mais uma dor de cabeça, cara. Então, por favor, me livra disso. Cadê você, Bretonnia? Aqui. Melhor as relações aí, velho, o máximo que der. Eu não estou a fim, velho, de verdade. Eu sei que você está em guerra, mas não está em guerra com o cara, não. Eu só estou em guerra com o Império mesmo. Correu Helmut. Fez bem, meu querido. Não usou marcha Fez cerco na universidade do nada Balta Dragote fez cerco também Sem exército A espera nem sabe mais o que está fazendo Antes ele sabia Agora está correndo igual a barata tonta Realmente vai fazer um cerco No exército do Wing Com 5 unidades ali Cadê o exército grande? Está desistindo do cerco aqui Largou o cerco lá em cima também? Largou Ele está insano O Império A derrota está afetando a cabeça deles Os Sauros foram destruídos O Cabal sumiu da minha província Acho que a Breton está dando um trabalho para ele Boa vassala Finalmente fez alguma coisa Caraca, orgulho demais Provavelmente vai voltar Esse exército Está aparecendo mesmo Depois de eu excluir o mod completo Eu acho que está impregnado No meu save esse negócio Caraca, quem é você? Chegou um cara e leva 28 A gente tem que destruir ele ainda Calma aí Quem é você? Barakvar? Barakvar Ataque esse cara aqui Para vocês Ajuda para pegar esse cara aqui Pode pegar mais cavalaria Não tem de nada Não tem de nada com isso aqui Um castelo Então a gente só vai construir Aqui agora Bom, como é uma batalha de ponte É melhor ter infantaria Então vamos fazer aqui Dos Leões Brancos da Crácia Pode tirar daqui Norte pode pôr um murário Se não tem cidade legal É, aqui Coloca aqui para tirar o movimento Dos caras E aí, alcanço com esses heros aqui, será? Muito provavelmente não Bom, de qualquer forma ataca ele aí Tá, então ataca aqui com você Senhor level 40 Mais herói level alto Igual a zoa automática Que mata seu exército inteiro Dois caras Um cara matou 600 É isso aí, gente Não usem mods que aumentam o level dos senhores Já dando essa dica aí Deixa a máquina se ferrar e eu ganhei level sozinha Porque Enquanto a resolução automática ficar quebrada Que eu diria que vai ser sempre nesse jogo Mesmo quando eu coloco com mods que tentam arrumar isso Esquece Que não vai ser resolvido Tá, aqui tem 18 na guarnição Mas eu poderia ignorar totalmente E pra cá Estamos chegando na Gainhof Bom, eu precisava continuar atacando aqui pra gente Ficar de boa, né? É, e vai ser uma batalhinha chata isso aqui Ai, cara Esse cara tem guarnição em todo lugar Eu queria voltar e pegar a forja de latão Logo pra não aparecer um exército atrás de mim Mas, enfim Tá, aqui dá pra colocar a muralha Kruggenheim Vamos botar essa aqui Pra gente ganhar dano de fogo em todos os exércitos Há quatro poderosos itens mágicos à disposição Qual você escolhe? Reduzir manutenção do exército E eu vou colocar esse pra Wichu Tá, deixa eu ver se aqui é uma batalha customizada Antes de eu começar a batalha, né? E aí qualquer coisa eu luto Tá, não é Então eu já volto pra você, gente Ser com o padrãozão Já deu, já Beleza Eu quase perdi o Wing aqui nessa batalha Porque ele deu um surto psicótico na batalha inteira Aquele lá que você não consegue controlar a unidade Começou a se jogar em tudo que é possível de unidade Contra-ataque dele Tá, vamos pilhar essa aqui Não tem interesse pegar essa província A gente quis leve Embora o Império esteja aí pegando E eu vou vir pra Bechaf Já no mesmo turno Que é isso que eu tenho interesse E eu vou lá pra mais um circo chato Então, já vem Eu tô cortando tanto de circo chato, gente Porque é tudo igual, tá? Não tem por que se escaver, né? É toda hora Entra com o dragão Vai lá, derrota o morteiro Aí depois invade a canfotaria É a mesma coisa em todo circo Com essas cidades normais Então, não tem muito o que vocês verem Vamos spoiler ocupar aqui Pra ganhar posição Ó, aqui tem um marco muito interessante Que é esse aqui Que é o porto de barcos aqui de Bechafen Que é os melhores barcos de rio Que tem aqui na região do Império São produzidos em Bechafen E ajudam a população a navegar Pela sua grande teia de rios aí Que é esse rio aqui Que leva praticamente Um monte de lugar do Império Então, ajuda você A ter mais movimento de campanha Quando você começa nessa província Província adjacente E pra toda facção Mais 5% Então, ajuda ainda mais A gente evitar o negócio Do pontinho Que o Império sempre faz lá pra fugir Faz essa equipa minha guarnição Beleza Essa província que agora Só falta a Nagenhof Que eu tô indo lá no próximo turno E aqui falta só a Capelburg Se bem que esse aqui Eu vou mandar acho que pra Forte do Latão E eu ataco a Capelburg Com o Ink mesmo Pode melhorar a muralha aí Guarnição Guarda de público quer dizer Ok Deixa eu fazer um cortezinho aqui O Ex-Mond melhor é esse aqui Esse aqui pode reduzir A manutenção da guarda Se bem que É preciso melhorar o Carroburgo Level 3 Colocar com a manutenção também Então gasta aqui Próximo turno Só tacar ali Então Esse aqui Não dá pra perseguir nesse turno Já andei Tá Tchau Trimba dos Machados Sanguinários Foi destruído Bretonha e Clangro Estou na minha província Querendo o que Eu não sei Agora fez um movimento inteligente Meu vassalo Ele deixou o exército cheio No inimigo que ele quer atacar E tá voltando com o menor Que é óbvio Tá Declarar a guerra Uma esfera Vem mano Se você tá em guerra comigo Essa é a parte ruim Mas tudo bem Ele vai fugir E nunca mais veremos Esse exército aí Até que ele vai aparecer Numa cidade que não tem Guardição e vai atacar Que no caso é Morghiar ali do lado Então Já vou até vindo pra cá Tá Então Temos essas hemisferas aqui Bretonha Você já gosta de mim bastante? Ainda não né Mas tá melhorando É de Aether Shaft Não deu tempo de colocar Muralha A guarnição tá boa Porque a cidade tá level alto E que dá guarnição Mas É bom colocar a Muralha Não sei se é uma matada Customizada também Então na dúvida A gente coloca aí Imagino que os olhos dele Deve estar cheios de Minotauro Agora dá pra melhorar aqui Esse aqui pode reparar Na verdade A gente consegue o skin primeiro Olha o que eu achei aqui Em Capelburg Minha amiga Elspeth Que não cansa nunca de morrer Peraí que eu já vou lutar contra eles Que eu vou ter que lutar né Porque a resolução automática Vai matar o exército inteiro Aqui também eu vou ter que lutar Provavelmente Exato Deixa eu ver como é que é O mapa desse aqui Se for padrão Vocês já sabem Ok Então já Fiz o fio cerquinho Padrão Vou ocupar aqui Pergaminho do terror sombrio A leitura da inscrição obscura Cravada no pergaminho Invoca o horror obscuro De Ars Nizal Não sei o que é isso Mas acho que é aquela magia Dos Abos Alvomote Demônio do Gas Oculto Tá Coloca esse daqui Repara Não dá Beleza Aqui agora fazer o cerco Com o Link Então mais um cerco Que eu já venho aí Se bem que eu tô quase precisando Resolver automática Com esse aqui Mas não Eu vou evitar Já volto aí Gente Mas vamos lutar Esse aqui não tem muralha Vamos lutar Ok Dois reforços deles vão aparecer Aqui atrás da gente Já vou até aproveitar Para matar eles logo Que a batalha acaba mais rápida Então Vou deixar aqui Uns três arqueiros Virados pra cá Outros três arqueiros Virados pra cá Três guardas argenta Com um leão aqui Junto com a Minha maga Dois dragões Quase gostei Minha maga de Chile Aqui vocês E os outros três Aqui Ok 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 Vou pra frente Aqui Vocês nem precisam ir muito Arqueiros Só fica aqui Os outros três Pode ficar aqui 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 Não sei qual disso Vai sair Elspeth Já descobri Vamos atacar ela Pode ajudar A pegar Elspeth Se bem que tem outro Cara aí O voador O alberic Então Pega o alberic Primeiro Você tem Mais dragões Então vai ser mais rápido Acho que ele nem tem exército Nem preciso De muita atenção Até que tem artilharia Vamos pra lá Príncipe Imrich Tá Está todo mundo fugindo Esse cara não quer brigar Deixa ele lá Ele não quer brigar Vamos pegar quem quer Agora que eu parei Ele Precisa vir pra cima Atira ali Atira Vem aqui Atira aqui Então vocês Podem pegar essa galera Aqui São o que? Galera de semigrifo? É Pode pegar aqui Elspeth Já está com a liderança Ela quase caindo Completa aí Acabou que ela derrete É só um integrão desse cara aqui É melhor tomar cuidado Tem quase mais um pra ajudar Deixa só um ink brigar aí Gente Dá licença Aqui já foi todo mundo Aí os pet foi Vamos jogar esse foguinho aqui Dar a corneira pra todo mundo aí Vamos lá pro outro lado agora Próximo turno Próximo turno é o Aspet volta aí Pra quem sentiu saudade dela Vocês tem artilharia aqui? Tem uma Tenta dar um som bonitinho Sem matar todo mundo aqui Opa Eu cancelei o som Pelo último segundo Tá no modo de pegar aquele morteiro Ok Os grupos de arqueiro aqui do nada Voltou Vamos pegar eles Não quer a guarnição Então aqui eu não preciso perseguir todo mundo Só botar pra correr E descer Comprens Agora O que é isso? E aí Sucesso Não sei como é que não tem guarda-agenta level 7 nesse exército Beleza, a única parte ruim de não resolver automático é que uma parte do exército foge né Mas tranquilo, vamos ocupar É uma de dragão, é uma adornada conforme os padrões de esquemas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo Tá, agora fechamos aqui essa província, vamos tirar o movimento deles Coloca muralha Só aqui que não, porque ali é cidade top, customizada A gente pode colocar mais coisa aí, tipo uma javelor na guarnição Tá, quem subiu de level É, aquele exército que tava aqui Morreu de vez O herói emboscado, eu nem preciso ter atenção Ou ele voltou pra cá Ah não, a gente matou Esquece Tá, bem vindo pra cá então, forte latão Aparentemente tem ninguém aqui Que herói não se moveu Eitor, Eitor, você tem que voltar pra cidade Eita da Chile Tirar um movimento aqui também Não quero nem ficar passeando as minhas terras aqui Fechando o saco Bom, beleza Só isso Esse é o último turno de hoje, então Passemos Só falta uma cidade agora E eu posso deixar o Império em paz Já aprendeu a lição já, né? A Elspeth voltou aí, ó Exército full Uma pena que o Marco de Bechaf ainda não tá construído Senão já alcançava ela e... O resto Mas por favor, ataque a cidade ali do Castelo Bonhaco Porque eu quero defender ela Não vai nem ir chegando aí Ok Bom, gente Temos essa parte por aqui Na próxima parte A gente consegue, acho que Acabar essa guerra com o Império aí Não destruindo ele completo, né? Que não é do meu interesse Eu quero aquele loot contra o Caos Com a força que ele tem aí Que mesmo que ele tenha pouca província lá Ele vai ter exército pra caramba Pra brigar com o Caos E aí eu vou lá pro Vortex Ajudar o Tyrion Contra o Malekith Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de comentar aí embaixo O que você está achando dessa campanha Deixe o like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos E principalmente os especiais do canal Porque ajuda bastante a divulgar Até a próxima Falou E aí